Chegamos no consultório do médico, discutimos com ele quais são nossas expectativas. Doutor, será que eu engravido já na minha primeira FIVI depois dos 40? E FIVI é fertilização in vitro, a gente sabe que é sempre igual a qualquer idade. Ou seja, vamos fazer uma estimulação dos ovários, vamos conseguir que cresçam esses folículos. Naturalmente você tem um, com as estimulações nós queremos ter 5, 10. Quando falamos que estamos depois dos 40, é difícil que a gente consiga ter mais do que 10. Por mais que sim, eu tenho pacientes que tem 15, 18, mas não é o mais frequente. Ou 26, não necessariamente é o comum. Perto dos 40 anos, sabemos que temos uma expectativa de perto de 6 a 10 óvulos. Seria um número muito bom para a gente poder trabalhar. Então, a quantidade de óvulos, por mais que a fertilização in vitro também inclui estimulação dos folículos durante 10 a 12 dias, captação dos óvulos, que é com sedação, fertilização e depois desenvolvimento dos embriões, nós sabemos que a todas idade é igual, mas em cada idade teremos quantidades menores depois dos 40 anos. E também o que será diferente? A reserva ovariana, naturalmente, ela vai diminuindo com o passar do tempo. Então, doutor, mas me falaram que eu tenho 42 anos, que eu tenho baixa reserva ovariana. Não é que você tem baixa reserva ovariana. Claro que vai ter uma reserva ovariana menor do que a mulher que está com 35 anos ou 37 anos. Porque o mais esperado é que você tenha um declínio da quantidade de folículos que estão guardados, de óvulos que você tem, um declínio natural com o passar do tempo. Então, você terá menos óvulos, teremos uma quantidade menor. E isso também tem a ver com as expectativas. Em alguns casos, a reserva ovariana, ela é menor ainda. Por quê? Porque, naturalmente, o corpo estava preparado para engravidar entre os 20 e os 30 anos. Nós levamos ele dos 30 aos 40, e se passamos dos 40 anos, a reserva ovariana pode estar comprometida mais ainda do normal, como é muito frequente em mulheres que entram na menopausa apenas chegam aos 45 anos. É normal essa idade, mas sabemos que quem acabou de entrar na menopausa, ela não entra na menopausa no momento. Ou seja, não é que temos folículos constantemente e que, de repente, eles acabam. Não. Eles vão diminuindo constantemente. E quando eu farei uma fertilização in vitro, eu quero estimular a produção de mais folículos, provavelmente, nessa paciente que entra numa menopausa aos 45, 47, ela talvez já vem com uma reserva ovariana menor. Então, reserva ovariana vai influir também na quantidade de óvulos. Existe uma outra segunda expectativa. Falamos agora da idade, da reserva ovariana, da quantidade de óvulos, e aí nós vamos chegar no momento da captação e fertilizamos esses óvulos. Será que todos os óvulos têm o mesmo potencial? Será que se eu tenho quatro óvulos, por exemplo, terei quatro embriões? Não necessariamente acontece isto. E quanto maior a idade, menor a probabilidade de que cada óvulo me dê um embrião. Hoje, na prática, esperamos que, perto dos 40 anos, de cada três óvulos que você tem, você consiga um embrião. Isto quer dizer que, se eu conseguir seis óvulos, por exemplo, vamos fertilizar esses seis, sejam bons, quatro. Desses quatro, nós vamos deixar eles desenvolvendo durante um tempo, e talvez cheguemos com dois. Infelizmente, essa é a realidade. Mas isso também acontece na tua trompa, quando você está engravidando em casa, ou quando está tentando em casa, também acontece. A diferença é que, se você está vendo, você sofre um pouco mais, porque vamos vendo essa seleção natural. Então, além de precisarmos de óvulos, precisamos que eles virem embriões. Além de embriões, precisamos que eles sejam embriões bons, bem desenvolvidos, e quanto mais tempo desenvolvem no laboratório, maior a chance de gravidez eles nos dão. Então, quanto mais, maior tempo eles desenvolvem no laboratório, maior chance de gravidez eles nos darão. Isto é muito importante, porque vocês entendam que, em muitos lugares, nós vamos ter embriões do segundo dia, do terceiro dia, ou do quinto dia, e o potencial deles não é igual. Então, embrião desenvolvido até o quinto dia tem alta chance de gravidez. Doutor, tive dois blastocistos, a gente chama de blastocistos, aquele embriãozinho mais desenvolvido, que chegou aí no quinto dia. De o quinto ou sexto dia, tem uma característica especial, ele é mais desenvolvido, a gente vê ele como mais bonitinho, mas, na verdade, são todos muito parecidos. E a pergunta é, tem boas chances ou altas chances de gravidez? Ele sim tem boas chances de gravidez. Mas ele, ainda que seja bonito visualmente, ele tem boas chances de ter alterações também. Boas chances de ter alterações também. Por quê? Porque aqui é onde entra um novo termo que a gente chama de euploide, que significa embrião com informação correta para nos dar um bebê saudável. Então, o embrião euploide significa que é um embrião com informação correta para nos dar um bebê saudável. Quando a gente tem embriões aneuploides, é que nós temos embriões que não têm a informação correta e que esse embrião pode nos dar ou bebês com alterações, ou não dá gravidez, ou nos dá embriões que se fixam, mas terminam se parando o desenvolvimento e temos um abortamento. Então, é importante vocês entenderem que sim, os embriões mais desenvolvidos de quinto, sexto dia, que são os embriões conhecidos como os blastocistos, esses embriões sim têm maiores chances de nos dar gravidez do que embriões mais novos ou menos desenvolvidos, mas ainda assim, eles têm uma boa chance de ter alterações depois dos 40 anos. Obrigado. 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 Obrigado.